É só a tristeza ver dessa criança, mano. Porra! Oh meu! Parece que essa área está feita para o público. Oh, caramba! Você tem que ir atrás da janitoria para chegar ao outro lado. Não deixe ela ver você. Senão ela vai te colocar e ir para a sua mãe. Ah, não se preocupe. Eu sou uma bonita ninja. Eu poderia escutar atrás dessas caixas, certo? Uma ótima ideia. Escute atrás da caixas até que ela se torne para você. Ok, estou pronta. Vamos fazer isso. Ok. Eu sou uma ninja. Bem, desculpa, Fortuna. Agora, espera para ela voltar para você e... E eu vou te matar de trás? O que? Não! Por que? Eu acho que os ninjas fazem filmes. Eu vejo, tipo, todas elas. Não diga, mãe. Bem, isso não é um filme. Então, faça o que eu disse. Quando ela se torna, você pode sair e continuar. Ah, tudo bem, então. Isso parece muito cooler na televisão. Tá, deixa eu ver o que está escrito aqui. Olha, o verão na foto está se torna a um Popsico. Parece que é um sorriso. Hum, gostoso. Tá, essa aqui, galera, a gente pode ser pego pelo corvo ou não, tá? Não faz diferença nenhuma. Tá, eu vou fazer isso aqui logo. Eu consegui. A pequena linda é a melhor. Bem feito. Hum, eu vou fazer isso. Estamos ficando bem próximos. Essa aqui parece como a outra, mas não parece como a outra. Você vê? Sim. Então você sabe. Sim. Ah, olha. É o Felipe. Vamos ler. O caminho para a Narsadi está se torneado por os malvores que vêm do além. O que? Um caminho para onde? É. Pois é. Não faça atenção nessas rocas cílias. Vamos levar a pedra de novo. Vamos levar a pedra de novo. Uma frasezinha meio esquisita, mas enfim, no final a gente vai entender o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. E ninguém nos vem. Você realmente provou suas habilidades de ninja lá atrás, Miss Fortune. Mas eu tenho certeza que eu era o melhor em esconderar lá atrás. Não, isso não vale. Você não é uma pequena mulher como eu. Você é apenas um garoto. Oh. Você vai ver. Eu tenho muito, muito mais do que isso. Mas agora você deveria ir e encontrar o wolf. Entendi. Encontre o wolf. Talvez pegue-se e pegue o Benjamin. Como um ninja. Está fechado. Eu preciso de uma chave. Sim. Você tem. É. Precisamos de uma chave. Diz. Grande Lobo. Também conhecido como... Grande Lobo Mal. Seu snack favorito é... Red Hood of Little Girls. Isso é maluco. Lembra? Os filhos errados? Uhum. Talvez ele está atrás de tudo. Ele está comendo os filhos? Quem sabe. Você está certo. Nós devemos chamar os policiais dele. Não. Não queremos nos meter com a polícia. Uhum. Não. Tem uma nota. Deve dizer onde o lobo mora. Precisamos de levar. Eu... Não consigo acertar daqui. Precisamos de encontrar uma chave para abrir a caixa. Eu acho que isso. Eu vou ver. Olá. Você é Benjamin? Você sabe... Esse foco. Com os olhos mais caros. Com os olhos mais caros. Eu não conheço ninguém chamado Johnny. Quem é isso? Eu estou falando sobre Benjamin. Ele é esse foco caro. Que acabou ainda em minha felicidade. Eu não vou falar com ele. Talvez você deve parar de falar com ele. E encontrar um jeito dentro da caixa, Miss Fortune. Ah. Tudo bem. Eu vou voltar logo. E vamos arrumar isso sobre Benjamin. Você acha que ele poderia estar aqui dentro? Eu não sei. Vamos ver. Quietamente. Se a gente fosse pegar pelo funcionário. Ela estava fugindo. Ela ia parar direto nesse lugar. Então como eu falei, não vou fazer diferença nenhuma você pega pelo funcionário ou não. Vamos ver o computador aqui primeiro. Talvez nós possamos encontrar uma clave no computador. Sim, mas precisa de um passaporte. Eu vou encontrar. Alguma coisa dentro do pacote? Coitadinho, vai falar muita besteira, né? Olha, eu encontrei um papel com alguns números nisso. Deixem-se, pode ser útil. Pode ser, pode ser útil. É, pode ser útil. Vamos voltar para o computador? Só para ter certeza. Tá. A gente falou que está segurando o papel de cabeça para baixo, né? Mas eu vou botar dessa forma mesmo, galera. 68, quer ver? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá, ali está escrito um código, estão vendo? É. 27581, um código. Beleza, é isso que a gente precisava. 27581, tá bom. disponível. Se quiser, mais de seguração 2, você deve ter certeza de tomarmelho, Os corações quebrados vão me derrubar. O que? Tem alguém aqui? Oh, outra boneca. Quando os corações quebrados são escuridos para receberem o presente do além. Um presente, senhor? Não sei se vocês estão pegando as mensagens, mas esses bonecos estão deixando claro o que está rolando aqui, né? O que é isso? Nada. Ok. O que temos aqui? É chave. Tá. Vamos ver esse cofre. Qual é que era o número mesmo? Já esqueci. Deixa eu olhar de novo no computador porque eu esqueci o número. Eu esqueci, galera. Desculpa aí. Vamos ver. 27. 51. 27. 51. Vamos lá. 5. Oito. Ok. Abrimos o cofre. Temos uma chave aí, ó. Eu sou a melhor garota. Eu sou a melhor garota. Eu tenho a chave. Bem feito, senhora Fortuna. Muito impressionante. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá na jaula do lobo, né? O que pode dar errado, né? O que poderia dar errado? A gente vai entrar na jaula do lobo. Bem tranquilo, né? Vem cá, Lobinho. Vem cá, Lobinho. Vem cá, Lobinho. Lobinho que derrora a gente. Não, eu não me aceito. Eu sou uma pessoa boa. O lobo? Ah, eu fui o que derrubar. Por que não a pequena mulher derrubar o lobo? Oh, isso foi... Inesperado. Não para mim. Os animais normalmente vão me escapar. Vamos fazer isso. Mas, hey, a nota está lá. Eu vou pegar. A nota está lá. Tem mais alguma coisa nesta jaula? Não, né? Vamos levar o bilhete, então. Aqui diz... O meu aviso malvado da raposa. Fox. 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 Opa. 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 Agora podemos voltar a essa felicidade roubada. Certo. Parece que o caminho mais rápido para o Fox é o meu voo. Um dia, da Phantasmagoria. Espera um minuto. Você está me dizendo que vamos para Phantasmagoria? Parece assim. Sim. Muito legal! Eu sempre queria ir. Sim. É, vamos lá! Você está aqui para uma outra torta de perguntas enquanto passamos? Claro. Minas perguntas são as habilidades de nosso warm-up. Ótimo, ótimo. E, como usual, seja honesto e você vai ficar bem. Primeira pergunta. Você nunca ouviu essa pergunta antes? Ok, a segunda pergunta. Você nunca ouviu com um amigo? Eu faço isso todo o tempo na escola. Eita! Tá, vamos botar sim também. Eu disse que ele veio me ensinar como um gosho, mas ele ainda não fez isso. Obrigado por sua honestidade novamente, Miss Fortune. Você é bem-vindo. Estamos ficando muito perto da Fantasmagoria agora. Sim, eu posso ouvir. Excitivo! Caraca, velho. Que tadinho. A história da criança é muito triste, né, velho? Caramba, velho. Uau, isso parece que é o lugar mais louco que nunca existiu. Muito assustante. Eu gostaria que eu tivesse um ticket para roubar, mas... Realmente? Mas, hey! O que está caindo apenas em frente de você? Pessoal, não joga com meus sentimentos. Não pode ser um ticket. Você certeza? Parece que é um ticket para mim. Não pode ser. Mas eu vou sair. Certo, o que está caindo. Tá, que que é isso aqui? Estar skeleton? Cré, pô. O que eu acho que sou tão amigável. É, temos o ingresso. Bem-vindo, Miss Fortune. Agora, vamos encontrar um voo para a fox, lembra? Tá, aqui temos os fantasminhas, camarada. Mais um lugar pra gente usar. Careca. Coitadinho. Tá, o que mais temos aqui? Palhaço-medonho. E balões. E balões. Eu amo balões. Só que você sabe que eu amo balões. Ok, Miss Fortune. Ei, você, do outro lado, Miss Fortune merece ter um tempo divertido. Então, tenta fazer as melhores escolhas para ela, ok? Hum, eu só tenho um ticket, então eu só posso escrever um reino. Eu vou olhar primeiro. Ok. E, você sabe, uma vez eu vi um documentário na TV sobre hot dogs. E, agora, eu não quero comer hot dogs. Desculpa sobre isso. Eu estava apenas tentando tirar o dedo. Se você fizer uma vez mais uma vez, eu só choquei meus olhos e não vejo nada. Eu me engano. Ah. Isso parece ser benjamin, mas crepeiro e angri. É... É o benjamin. Aqui temos o carrossel galera, ó. Vamos gastar um ingresso logo, tá galera? Não faz muita diferença onde a gente vai usar, sendo esse aqui ou no próximo, são só dois, então vamos usar ele aqui mesmo. Ela vai andar nos unicórnios, ficar bem felizinha. Ué, o que foi isso? Oh, eu não me sinto tão boa, eu me sinto mal. Você acha que você vai puxar? Eu não quero, mas o roi foi muito rápido, eu perdi a mão. Ok, bom. Take a deep breath, and you'll soon feel better. Ok. Good, good. Now, let's go find that boat. Tá bom? Ok. I'm ok. E aí, tudo bem. Um... Um cabeça de abóbora. E aí, não sei o que parece, mas nada. Ah, bem. Ah, ok. Eu sou frisca e meu café é gostoso. Ah, sim. Muito mal que não podemos acertar. Sim, muito mal. Eu estou como um estômago. Veja isso. Isso é realmente algo, Miss Fortune. Sim, me diga sobre isso. Eu esqueci de pegar o chapéuzinho do cachorrinho naquela hora. E a gente poderia fazer um esquema aqui, galera. A gente podia comer esses doces que estão no chão. E aí ela ia ficar bem doida. Mas eu não peguei o conezinho. Aquele conezinho de festa do cachorrinho, sabe? A gente pegar ele eu esqueci. Que burrice. Não dá nada. Aqui é outra atração, galera. É outra atração. Eu já usou o ingresso, mas eu não posso jogar esse aqui. Beleza. Vamos seguir em frente então. Eita? Aí, rapaz. É, aconteceu algumas coisas diferentes do que eu já vi da outra vez. Como eu falei, eu esqueci do esquema do cone lá. Ah, tem um monte de jogos aqui. Posso jogar um? Oh, claro. Você tem que jogar um antes de sair no chão. Eu só amo aqui, não é? Não, não. Eu quero jogar um jogo agora. Esse aqui é gratuito. Eu quero jogar um joguinho. Oh, por favor. Joga-a. Joga-a o tanto que você quiser. Seja, é bem. Bem, olha. Olha... Olha isso agora. Agora com a real bola... Bom, vamos ver. Eu... Eu... Eu acho que eu toquei o jogo. Parece que... Ta porra, véi! É uma bala de verdade que porra é essa. Tá, temos esse joguinho doido aqui também. Eu posso pegar um ticket de recompensa se eu venho. Eu vou jogar isso. Por favor, vá em frente. Eu não posso esperar para ver o que é isso. São esses pequenos foxes como o Benjamin? São os foxes perigos. Os foxes perigos, pretendem que eles todos roubam a sua eternidade de felicidade e os roubam, roubam! Ok. Ai véi, olha isso mano. Ta, ganhei um bilhete. Sim, ganhei! Boa sorte, Miss Fortune! Veja isso, eu quero todos os bilhões. Eu sou incrível. Isso é realmente impressionante. Eu sei, certo? Temos outras fichas, tá galera? A gente tem que ganhar 9 fichas para poder comprar todos os itens indo mais pra frente. Eu vou comprar todos os bagulho que tiver. Mr. Voice, posso pegar um balão? Porque minha mãe nunca me deu um. Talvez você me deu um. Bem, você sabe que não podemos acessar ninguém. Olha! O que é isso? Um balão? É para mim? Sim. Ok, obrigado. Eita! Oh, Miss Fortune. Eu estou desculpa com o balão. Não se preocupe. Obrigada, minha irmã. Temos uma máquina aqui, mas deixa eu passar pra frente um pouquinho. Que a gente tem coisa mais importante pra ver, ó. Veja essas recompensas amantes. Uma coelha de chocolate. Uma coelha de chocolate. E uma bolha. Ah, amante. Vamos ver o que eu posso pegar. É, vamos pegar todos, né? A gente pegou o tiquete suficiente. Vamos pegar aquele item na primeira. Oh, uma dessas ferramentas que eu quero. Sim. A realidade se transformará em o que a criança deseja o mais. Ah, realmente? Um desejo que você deseja? Eu gosto dos desejos. O que você escolheu? Nada. O que você escolheu? Nada. Não peguei nada, não. Vamos pegar uma saia de unicórnio. Pra que a gente vai usar isso, né? Pra que será? É, a gente já sabe, né? Shadam! There you go, unicórnio. You look like a sunflower. Ok. Eu peguei o unicórnio só pra isso, velho. Que besteira, né? Tá. É, vamos levar a moeda de chocolate. É, vamos levar a moeda de chocolate, né? É, vamos levar a moeda de chocolate, né? E galera, pegar esses três itens também é um troféu, tá? Então a gente tem que pegar todos os três. Se eu não me engano, a gente pode usar esse bagulho aqui agora, né? Sweet! A fortune teller. Pode ir lá? É, vamos usar uma ficha na Quarta de Mãe. Olá, eu sou Miss Fortune, Renérez Hernando. E eu quero saber o futuro de mim. Oi, obrigado. Once you see the beyond, the beyond sees you. And you can be sure, it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Vamos tentar de novo. Yes, again. What you see in the beyond is not what you see, but what you don't see. Oh, really? Talk about crazy. Want to try again, then? É, vamos usar a última ficha, né? Ok, ok. Again. You are being lied to at this very moment. Trust me. Don't trust anything. Ah, really? Who is lying to me? Is Benjam lying to me? Hmm. What? Eita! Oh, no. Too bad. Yes, poor little birdie. Maybe he was lying drunk. You know? Like my mommy did once and crushed daddy's car. This little birdie crushed with his body, you know? Yes, I get it, Miss Fortune. It's still sad. It crushed. It says you need one golden coin to ride the boat. Huh, okay. It says you need one golden coin to ride the boat. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... Oh, look at that. Well, are you ready to leave? It's going to be so cool. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by a virus, don't we? Or the Kraken. What's that Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. Oh, but now I'll think about it forever. Oh. Oh, Kraken. If you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know. It is you. Sweet Kraken, come up in front of me. Right now. Hello. Oh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Look, Rodrigo, we need to talk. I don't know what the Kraken is, but I'm very curious. So I'll just place your hair and see what happens. Hey! Rodrigo! What is this? And there's the Kraken. Come on, we got the Kraken. We got the Kraken. Ah, just my luck. But hey, don't be sad. We're getting close to the internet. I've been hearing that all day. It's not my fault. The fox stole it. Ah, yeah, right. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox? Who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that ukulele coins? That's how you pay for your random food, right? To be a misfortune. Just leave him alone. Mom, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. Either way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? I need some food. So you don't know, huh? You know? I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Ah, stop talking. I'm sorry I stopped talking. Nobody else is talking. Hi, Mysterious. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Oh no, can you swim? Hello? That's what happens when clickmen and ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Look at that. It's the toy graveyard. I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. What time is it? It's getting really dark. Mr. Voice? Are you there? Hello? There's something wrong here. Something. Them wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Oh, damn it. My little foot got stuck. My little foot got stuck. Ode! The monster? Mr. Voice? Can you see? Can you see it? Can you see it? o monstro em qualquer movimento surpreendente Não a atingir quando você é um pôr-lo maluco, você beijo Estou assustando ele! É, foi Gil Tá Eu não quero isso, você é muito importante Mas eu quero encontrar o Benjamin, ele foi bom para mim Confira-me, ele é perigoso, pare de correr, por favor Tá Aqui a gente pode continuar correndo Ou parar e ouvir o Sr. Voz Acho que tá errado ali, parar e ouvir A gente vai ouvir o Sr. Voz Porque Vocês já vão ver porque É, já vão perceber porque Ah Obrigado Isso poderia terminar mal Agora, veja o seu passo E era por causa disso E era por causa disso Quem vai deixar um bear trap aqui? Eu não vi nenhum bear Raposofobia Raposofobia E aqui temos mais uma pedrinha Essa aqui, se eu não me engano, é a última Se eu não me engano, vamos ver É É, é a última É É E a pedra Não sai mais Aham Isso aqui, como eu falei lá no começo, galera Faz parte de um troféu Tem que Ler essas três pedras aí, tá Não são três, não é de boas, né E aqui temos mais um bonequinho Você pode ter todos os jogos que você goste Os jogos que você goste Você pode ter todos os jogos Oh, legal O que você está fazendo? Nada Nada Ela não está fazendo nada não Nada não Toda vez que ela encontra esses bonecos, ela não responde, né Então, Sra. Fortune, eu tenho algumas perguntas para você Você está pronta? Sim, estou pronta Maravilha Agora, só para a próxima Pense sobre isso antes de responder Primeira pergunta Você acredita? Não acredita em magia Vamos botar que sim A gente está quase terminando o jogo, tá, galera Não falei isso, mas esse jogo é bem curtinho Sim, sim, eu estou Quando a mamãe e a papai gringam Eu vou para o meu lugar segredo E no meu lugar segredo Eles nunca bebem jus E nunca gringam comigo Isso é magico, não é? Você acha? Oh, sim Sim, é É, meu lindo filho Agora, a segunda pergunta Você confia em mim? É, estou começando a desconfiar, mas eu vou falar que sim Eu acho que eu só posso ouvir você em minha cabeça E eu confio em minha própria cabeça Isso me faz tão feliz de ouvir, Sra. Fortune Bem, enfim Agora, para a terceira pergunta Você está medo de morrer? Vamos responder que sim Sim, eu sou Eu não sei se eu gostaria de eles É tipo, muito mistério, você sabe? O que se eu não posso trazer meu glitter? Bem, eu acho que você vai descobrir quando você morrer Hum, pois é Parece que vai ter uma chuva Oh, não Eu espero que não chove muito Eu não gosto de meus pés ficarem feitos Eu sou um pouco feita, sabe? Ei, olhe isso Eu acho que estamos aqui Obrigada, Min Estou tranquila, Min Estou tranquila Estou tranquila Eu vou manter um olho aqui enquanto você vai dentro e procurar as informações Estou seguro que o Fox tem escondido a felicidade eterno aqui Estou seguro que o cabine está vazio E se você ver o Fox, vai correr Ok 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 Ah, parece que o Benjamim está bom a cortar a ferramenta Ele deve ser tão masculino Ele é uma fortuna Ok, eu vou olhar um quarto Talvez eu possa encontrar minha felicidade eterno Ah, se o Benjamim tem Eu vou pedir que ele compartilhe esse prédio conosco E tudo vai ficar bem Este é o Benjamim Ele tem um estilo delicado Eu gosto Boa, um jogador de vídeo Ponsu Vamos ver O Benjamim está na televisão O que é isso? O monstro Eita Eu cortei o tape do Benjamim Talvez eu possa fixá-lo É, aqui vamos usar o glitter de novo Olha Isso aqui é fácil de esquecer Se a gente não mexer no videocassete A gente não vai perceber Ah Que coca Isso aqui é interessante A gente pode ler o diário Ou respeitar a privacidade do Benjamim Mas a gente vai ler Porque agora A gente vai descobrir Que porcaria está acontecendo aqui Tá Vamos ler o diário do Benjamim Eu só vou ter um pequeno Olha só Eu vou ter um pequeno Olha só Eu vou ter um pequeno Para Pandora no nevoeiro Então Benjamim não é de um campo aberto Eu acredito que ele tem um acento Eu amo a Helena Fox É Vocês viram o que ele falou Ele viaja de Senersede A gente já ouviu esse nome antes Eu junto a coisas e comida Não sei quanto tempo vou ficar Vou alugar a cabana até terminar Minha missão é importante O chefe disse que teve muitas vítimas na cidade E eu precisar ter coragem Vocês lembram do vídeo lá no começo do jogo Vocês lembram do que ele fez Ele abriu um portal para Pandora Pandora mais ou menos é para ser O mundo que a gente está Ah tá galera Depois de andar muito no nevoeiro Eu chegar na cidade Chama Openfield Cidade pequena com boa floresta Cabana muito legal Tem TV Cozinha Eu dormi no sofá Eu decorei a cabana Bolinhos de peixe Tem cheiro engraçado Comi cogumelos na floresta Tomar banho depois de dormida Procurar parasita Não achei Falei no dia 1 Parasita Ok Tá Deixa eu ver se Ela falou alguma coisa É É um parasita Estranho né Muitas vítimas perderam no jogo parasita Não posso fazer nada Estou triste Mandei mensagem para meu chefe Algumas vítimas não virão para Ser Nersede Eu vi o parasita Ele me assustou Também não comer mais cogumelos Isso dói a barriga e peido Nada bom Não comer mais cogumelos Quem são os vítimas? O que pode É Eu acho que vocês já entenderam né O parasita Eu acho que vocês já estão começando a entender o que está acontecendo aqui né Cogumelos muito perigosos Não me sentir bem Ficar em casa Cortar armadilha Fazer chá e sopa de raiz É gostoso Faço bonecos e desenho para a vítima Se ela ver é bom Parece ser conhecido como Morgo Código P0101222 Ele gosta de brincar Eu ter um guia Precisar de coragem amanhã Agora descanso até o estômago ficar bom Ah Pô grande É O beijão ficou doente por causa dos cogumelos Estômago não doer Só peito Vai sair para ajudar a vítima Ou sair para ajudar a vítima Se eu pode ir rápido Morgo sabe que eu estou aqui Morgo já fez esse velho truque muitas vezes Mas fez um erro Ele deixar a vítima ouvir Código da vítima Misfortune Bem bom código Chefe diz que Morgo Não pode pegar ela Ela deve ser resgatada Mas eu segui os passos Eu vi a forma de Morgo Medonho A voz É um monstro É uma voz É um monstro Então Chefe mandou mensagem Vigiar a casa da vítima Eu dormir fora da casa Ficar escondido na lixeira Não consegui encontrar parasita Ele não aparecer hoje Muito ruim Misfortune me olha Estranho Ela olha apaixonada por um filho de mim Está apaixonado por mim? Por que ela me ver? Ela tem grandes olhos Eu fugir Sentir barriga quente Talvez os cogumelos de novo Acho que a raposa está apaixonada por ela também Senersid Vamos ver Ver Morgo fazer velho truque de novo Vítima não percebe de novo Está acontecendo tudo de novo Precisa de coragem Parar paralita dessa vez Já mandar muitas vítimas para Senersid Subir nível 2 Protetor Ter confiança Agora ter Bengala da Luz de Primeve Bengala da Luz de Primeve Vocês lembram o que estava dizendo na pedra lá? A Luz de Primeve Né? Tentar usar Bengala da Luz de Primeve na floresta Engraçado Sentir coragem Praticar para ajudar a desfortuna Vejo que ela fala muito Achar divertido e forte Morro confuso com o charme de Miss Fortune Tá, eu já li isso aqui, né? Fiz um vídeo quando eu pegava madeira e parecido apareceu Mas agora ter coragem Miedo é pequena É, ela fala muito bem Mandar mensagem para chefe Vou agir hoje Seguir É seguir que ele escreveu, né? Seguir todos os passos Fiz chá de manhã Chá engraçado Ervas da floresta são engraçadas Sentir corajoso e confiante hoje Tô pronto Ah, olha lá o símbolo que ele escreveu Né? Ele é dois, né? Ele tem um pai Ele tem um pai Então eu posso ser casada com ele Ah tá Tá bom E é isso aí galera Olha só Olha o que a gente descobriu Então o Sr. Voz na verdade é um monstro Que faz joguinhos E que leva criancinhas pra outro lugar, né? Suspeito, muito suspeito Tá, o que que temos aqui? Parece que o Sr. Raposo Parece que o Benjamin gosta de se educar Seu próprio Eu gosto de ser uma raposa Gordi o Sr. Raposo Ah, as músicas Tá, deixa eu desligar a música, né? Aqui temos o chá Tá Tá, vamos provar pra ver o que acontece Ah, isso vai ser engraçado, velho Vai ser muito engraçado Olha isso galera, que sonho Ela tá apaixonada pela raposa, mano Como assim? Raposa de mosquinha em volta dela, olha isso Que bizarro Eita É, aí os corvos sempre estragam tudo, né? Ah, Benjamin? Peanut butter? O que? Ok, voltamos ao normal Olha isso Olha isso Benjamin, parece que o Fredy está na roupa Eita Ah, Benjamin? Eu me desculpe, eu me desculpe o seu jogo Mas apenas na verdade O eterno feliz Eu me prometi se eu derrotar o jogo Eu realmente quero voltar Eu posso compartilhar Se você quiser Eita 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 Por que? O monstro É É Pois é Então Por que que ele tá mostrando o monstro, né? Agora tá meio óbvio, não tá não? Você não pode esconder os filhos Vamos seguir o Benjamin Não vou ficar na cabana não Você está me rescuando, Benjamin? Como se eu fosse uma garota em problemas? Vamos lá, vamos lá Eita Amém